Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu estou com a participação da minha amiga, Samiri. E hoje nós vim gravar um vídeo da tag maquiagem surpresa, gente. É uma tag muito engraçada. É um pouquinho antiga aqui no YouTube, mas resolvi gravar um vídeo diferente pra vocês e também com pessoas diferentes. Então já deixa o like aqui no canal se você não... ou... já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho da notificação. Então vamos lá pro desafio. Pessoal, aqui tem vários papelzinhos. Cada uma tem a sua caixinha com papelzinho, que é algumas coisas de maquiagem. Então, gente, aqui nós vamos responder seis perguntas da tag e vamos começar. Uma menina bonita, tem sempre lá, lábios bonitos, coloridos e hidratados. Comece a make usando... aí nós vamos sortear agora o que a gente vai usar na boca. Vamos ver. Já pensou? Rímel? Na boca? Segura aqui. Sentir aqui. Tá pegando? Tô meio que... Eu vou ter que passar base no corretivo. Nossa. Que ela não sente vai dar pra mim. Mas não... é, não vai dar pra mim. Não vai dar. No... por causa da luz. Nossa, gente, vai ter que passar base na boca. Meu Deus. Só quero ver como a coisa vai ficar. Pega aí. É, pra eu não sair do vídeo. Isso daqui já foi. Não, isso daí não é por mim. Não, não é por mim, não é por mim. Cadê o seu corretivo? Peraí, tô dentro. Vamos lá. Enquanto ela tá pegando, eu vou passando. Não dá pra ver. Só quero ver o resultado final disso. Ai, que horror. O que é isso? Aqui, ó. Meu Deus, olha isso. Como tá pintando. A boca vai sumir. É. Olha lá, mas tá. Nossa, combinou. Boca branca. Gente, olha isso. Não tem boca. Que horror. Fica muito feio. O próximo, vou baixar aqui porque não tem menzinha aí, mas colocou ali em cima de negócio. O próximo é a dúvida. Então, a próxima pergunta, aí você... A próxima pergunta. Bom. Para uma carinha de saudável, de pincelada de uma bochecha com... Aí, no caso, seria o blush. Será que a gente vai ter sorte de tirar o blush? Oh, meu Deus. Que medo dá. Blush. Blush. Gente, pessoal. Eu tenho sorte. Não vai dar pra oferecer pra vocês por causa da luz, como eu disse. Então, eu vou pegar um blush aqui e pão dar. Gente, eu vou passar mais fácil. Eu vou passar esse rosinha aqui. Olha aí. Quem vocês acham que vai ficar mais bonitão do Nau? É grande. Acho que esse rosinha não vai parecer muito. Ela tá aparecendo. Tá aparecendo. Mas é muito. Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô aparecendo. Parece que tá muito rosa. No vídeo não aparece. Não tem. Por enquanto, a minha máquina... Ai, a gente fala assim. Então, eu vou ler a próxima. Qual que eu te... A minha é a maior. Pega do celular. É... Olha como toca. Nada pior que sair com olheiras. Verdade. Cubra as olheiras com produtinho... Produtinho mágico. Surpresa que é... Vamos sortear. Bom lugar. Vamos lá. Já sortei, né? O meu bem. E percorre... Deliminador. Nossa, não tá com delimador. Não, vamos sortear de novo. Não, não pode. Não, não pode. Desafio. Meu Deus do céu, delimador. E, gente... A gente tá com delimador. Porque nós pegamos blush igual e delimador igual. Olha, né? Gente, imagina se o rosto fica isso. Tá bom. Como a gente vai se virar depois? Você tem o nele, Delimador? Tenho. Que eu saiba assim. Pera aí. Aquele aqui. Vou pegar. Vou passar primeiro, gente. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Linda. Agora minha vez. Nossa, gente. Que horrível. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que que nós estamos fazendo? Secou. Gente, como eu vou te fazer isso depois. Já coloca aí nos comentários que tá ficando bonito, hein? É. Vai ser difícil. Porque olha isso. Parece que levou um soco na cara. Parece que tudo bem. Já fiz. Ligar o seu celular. É ruim, gente. Não tem uma mesinha aqui. Tem que ficar mudando de lugar. Mas vamos lá. Meu Deus. Escolha o próximo... Escolha o próximo produtinho para afinar a nariz e fazer o contorno no rosto. Não dá para afiar. Peguei. Sombra. Ela até quis dizer bem. Mas deu sombra, gente. Precisa um contorno de sombra. Pegar mais escurinho. Vamos lá. Eu vou escolher uma cor. Eu vou pausar aqui, gente. Porque eu tenho que baixar para pegar aqui. Gente, a minha amiga vai passar a base de contorno. E eu vou passar essa sombra marroma. É no nariz? Ah, é no nariz, né? Vou passar uma sombra marroma. Ah, espera aí. Eu vou usar o espelho aqui. Aqui. Você tem que gostar dos desafios, né? Nossa, é que é que é isso. É no nariz, ó. Gente, eu não sei maquiar, então... A gente não sabe, gente. Eu sei, tipo, mais ou menos. Olha, agora eu preciso de um pincel maior. Pega pra mim esse daqui. Esse? É. Pra poder fazer. Agora eu vou mandar uma espalhada. Olha isso. Meu Deus. Gente, eu vou ficar branca, porque ela é branca. Não tem um base. Olha isso. Gente, que horror. Tô ficando de vincular. Eu ainda não peguei sombra. Olha isso. Meu Deus, Ketra. Mãe, sabe o que tá aparecendo? Muito feio. Só ficou mais branca aqui, né? Então, tudo ótimo. Aí, você tá bom, mas agora... Eu não sei os pontos que a gente vai passar, mas... Eu tô passando. É que eu tô passando. Pronto. Já passei. Próximo. Pronto, eu só fiquei mais branquíssimo. Nossa, não mudou nada, gente. Eu tô mais feio. Vamos pro próximo. Agora eu que vou ler aqui, hein? É, Ketra. Espera já, que eu tô gravando. Erro de gravação. Cadê o meu potinho? Peraí. Agora a brincadeira ficou melhor. Indique quatro amigas para gravar esse tema. Ué. Qual que é isso? Espera, não. Não. Nada de pior, só ir com as olhadas... Já foi. Já foi, gente. Todos. Agora é a hora de arrasar. Tire um produtinho... Já foi tudo. Daqui, ó, o A3. Não, não foi, não. Agora é a hora de arrasar. Retire um papel e descubra que o produtinho será usado nas pálpeiras. Vamos lá. Eu... Sombra eu sei que eu não vou pegar, né? Porque eu já usei. É. Eu ainda não usei sombra, então eu tenho essa sorte. Posso ter, né, no caso. Eu vi... Corretivo. Batom. Ah, corretivo não é tão ruim assim, né? Bom, batom. Vamos lá. E eu vou pegar o corretivo. Passar... Vamos lá, pessoal. O seu olho. Olha, eu vou passar esse rosa aqui, bonita. Olha, o dela vai ficar bom. Vamos tomar. Bom, passei. De um lado. Passei com o dele, meu. Gente, o desafio... Ó, a tecla tá ficando bom. Menos esse tecla aqui embaixo, né? Você tá bom. Você se deu bem no desafio. E olha eu. Como eu estou. Bom, gente, o resultado final dessa tag foi isso. Primeiro eu aí, depois eu mostro a sua. O meu? Ah, gente. E eu sei que vocês vão colocar aqui, a dela tá melhor, né, gente? Porque olha a minha. Eu fui a pior desafio. Olha isso. Então é isso, eu acho, gente, né? É, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco engraçado, né? Ver essas... Então deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que é a Vila Raíssa Adelaide. E me segue também, meu, é Samiri Andelar, nenhum nome, Samiri Andelar, nenhum nome, é isso. Bom, gente, foi isso. Um beijo e até o seu próximo vídeo. Tchau.